A paz de Cristo irmãos, o tema de hoje que a gente vai estar abordando é sobre o arebatamento da igreja, amém irmãos? O que a gente falou até agora, o que a gente abordou nessas 5 ou 6 aulas que a gente teve até agora? Basicamente a gente falou sobre o seguinte, nós falamos sobre a primeira vinda de Cristo, falamos sobre a necessidade, como os profetas anunciavam que o Cristo haveria de padecer, Ele seria crucificado, ao terceiro dia Ele ressuscitaria, como nós vimos na aula passada, falando de ressurreição, como Cristo se tornaria a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais, mas que Jesus declara que na sua vinda os mortos também ressuscitarão, e essa é a grande promessa de vida eterna que nós abordamos, estudamos na aula passada. Dentre os vários assuntos abordados, nós falamos como Jesus ascendeu ao céu em uma nuvem, e Ele mesmo declara que da mesma forma como Ele subiu aos céus em uma nuvem, os anjos dão testemunho dizendo que da mesma forma Ele voltará nas nuvens, então depois nós falamos sobre a destruição do templo no ano 70, como já estava profetizado, falamos sobre a era atual em que estamos vivendo hoje, o princípio das dores já apontando para esse período da grande tribulação, falamos sobre o tempo dos gentios, e quando a gente falou sobre a última semana de Daniel, algo que a gente ainda vai estudar melhor, quando a gente começar a estudar o livro de Daniel, na última semana de Daniel a gente falou sobre uma divisão desse período, como se a última semana apontasse profeticamente para um período de sete anos, que vão ser vistos não só na última semana, mas a gente vê também no livro do Apocalipse, porque o Apocalipse vai falar de um período de 1260 dias, ou três anos e meio em que as duas testemunhas profetizam com poder, e depois três dias e meio onde elas estão sendo perseguidas e mortas, então você vê um padrão de sete anos se repetindo no livro do Apocalipse. Então, nós falamos sobre a manifestação do anticristo durante esses últimos três anos e meio, ou 42 meses, onde ele agiria com poder, perseguindo aos santos, no livro de Daniel a gente vai estudar daqui uns dias, que ele vai ser chamado de o chifre pequeno, que vai perseguir durante um tempo, tempos e metade de um tempo, mas, depois disso, nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus sobre as nuvens, onde Apocalipse 1, 7 vai dizer que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Aquilo que nós conhecemos como sendo a parousia de Jesus. O que é parousia? É a manifestação visível de Jesus. Então, nós falamos sobre alguns eventos, falamos semana passada sobre a ressurreição dos mortos, mais especificamente o que é chamado na Bíblia de a primeira ressurreição, hoje eu quero tratar com vocês um pouco sobre o arebatamento da igreja. Então, hoje é o décimo sexto evento da lista que eu separei para vocês, muito provavelmente na aula que vem eu vou listar vários eventos, numa aula só, para a gente encerrar essa nossa série sobre os principais eventos escatológicos, ou que apontam para a vinda de Cristo. Deixa eu falar um pouquinho da aula de hoje, só para vocês entenderem como será a nossa abordagem ao tratar sobre o arebatamento. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem já estudou sobre o arebatamento da igreja? Ergue a mão. Quem já ouviu falar sobre isso? Dentro da visão que vocês já ouviram, de tudo que vocês estudaram, como será o arebatamento da igreja? Alguém poderia compartilhar comigo? Então, irmãos, a verdade é que quando a gente trata do arebatamento da igreja, existem diversas visões sobre o assunto. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês, de uma forma a apresentar para vocês, um pouco de cada uma dessas visões. Então, basicamente, vocês vão ver o seguinte, nós temos vários textos que falam sobre a vinda de Cristo e sobre o evento da ressurreição e do arebatamento da igreja. Mas a maioria deles, inclusive no Velho Testamento, existem vários. Hoje, devido ao tempo, como a gente só tem uma hora de estudo, eu não vou abordar o Velho Testamento. Mas, inclusive, no Velho Testamento, existem várias passagens que vão falar do arebatamento. Porém, vocês vão ver que, de forma clara e direta, só existe um texto na Bíblia que está falando do momento do arebatamento, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo vai falar do arebatamento. Então, olha só o que Paulo vai declarar para nós. Paulo vai dizer assim, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor... Gente, eu vou perguntar para vocês, alguém sabe qual é a palavra que está ali nesse texto quando diz nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor? A palavra ali é parocia. Vocês lembram que é parocia? Eu expliquei nas aulas passadas. Parocia é a manifestação visível de Jesus nas nuvens. Todo mundo concorda que parocia é o momento que Jesus vai se manifestar para todo mundo de maneira visível. Todo olho verá. Então, ele está dizendo, nós, os que ficarmos até a parocia, até a vinda visível do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem são aqueles que dormem? Os que já moreram. A gente falou semana passada sobre essa linguagem figurada, como a expressão dormir era uma linguagem que eles se referiam aos mortos, aqueles que moreram. Então, ele está dizendo assim, os que ficarem vivos até a parocia, até a vinda visível do Senhor, não precederão os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus. E os que moreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor dos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceba que Paulo, ele vai falar de uma ordem de acontecimentos. Ele diz assim, que quem ficar vivo até a parocia do Senhor, ele não vai subir primeiro, não vai preceder aqueles que moreram. Ele diz, porque dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o que tem que acontecer primeiro, antes do arebatamento? Vamos lá. O texto está dizendo para nós, existe uma coisa que vai acontecer antes do arebatamento. O que o texto diz para nós? Nós vimos na aula passada, irmãos. Eu sei que vocês sabem. A ressurreição dos mortos. Olha só, por que eu faço essas perguntas? Porque eu quero incentivar vocês a analisar a palavra de Deus, a meditar naquilo que a gente está lendo. O texto, ele está dizendo para nós assim, não precederemos os que dormem. Paulo, ele está se colocando no grupo dos que estão vivos, e ele está dizendo, os que estiverem vivos na parocia do Senhor, não vão preceder aqueles que dormiram. Por quê? Ele está dizendo assim, que o próprio Senhor, ele descerá dos céus, até certa altura nas nuvens, ao som de alarido, voz de arcanjo, ressoar de trombetas. E ele diz, os que moreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Então ele está dizendo que existe uma ordem, antes do arebatamento, acontece a ressurreição dos mortos. Então, perceberam essa sequência? Antes do arebatamento, acontece o quê? Ressurreição dos mortos. Isso é importante, porque isso vai fazer vocês entenderem muito das profecias bíblicas. Entender a cronologia dos eventos. Então ele está dizendo assim, os que moreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arebatados. A palavra arebatar é arpazo, é ser tirado para fora, é ser levado com força. Ele está falando sobre algo que está sendo levado com ímpeto para fora, sendo tirado. Então todo mundo concorda que o arebatamento, Paulo estava falando que nós seríamos retirados desta terra. Basicamente, até aqui nós temos uma cronologia de evento. Mas o texto ele está dizendo para nós, vai haver um arebatamento da igreja. E aqui vale destacar que o evento mais importante não é o arebatamento. O arebatamento, ele é um evento dentro de vários acontecimentos que acontecem juntos. O evento mais importante é a vinda de Cristo nesse momento. Por ocasião da vinda de Cristo, que é o evento mais importante, acontece em outros eventos. Ressurreição dos mortos, arebatamento, juízo, a ira de Deus sendo derramada, tribunal de Cristo, banquete das bodas. Então existem vários eventos. Mas eu queria começar o nosso estudo de hoje mostrando para vocês, este é o texto principal que a gente usa para falar do arebatamento da igreja. Porém, quando a gente olha para o arebatamento, eu quero mostrar para vocês, hoje em uma aula a gente não consegue abordar tudo sobre arebatamento. Então eu vou focar em algumas coisas básicas para você ter uma noção geral sobre o assunto. Quem sabe quantas visões existem sobre o arebatamento? Vocês já perceberam que dependendo o seu pregador favorito, você vai ver que cada um fala de um momento diferente do arebatamento? No momento, o que eu quero mostrar para vocês é que existem diferentes posições sobre o arebatamento. E aí as pessoas se perguntam, mas a Bíblia não é a mesma? É a mesma. Mas o que acontece? Muitas vezes, a forma como cada um interpreta diferentes textos conduz ela por um entendimento diferente. Nós jamais podemos dizer que o fulano, por ter uma compreensão, ou o ciclano, por ter outra compreensão, ele não tem base bíblica, porque na verdade todos usam a Bíblia para embasar a sua visão. A gente sabe que teoricamente só existe uma visão correta. Alguém errou na interpretação. Mas existem diferentes interpretações. E aqui é que é interessante a gente conhecer, pelo menos o básico hoje, porque isso vai fazer com que você consiga identificar, cada vez que você ouvir um pregador, o seu pregador favorito e tudo mais, você consiga identificar por que ele crê daquela forma, por que ele chegou àquela compreensão. Então eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira bem simples um pouco de cada uma dessas visões. Quando a gente olha para as diversas visões, nós vamos ver que tudo começa com um método de interpretação de cada um. O que é o método de interpretação? Quando você abre a sua Bíblia para ler, você geralmente, até mesmo de forma inconsciente, mas você está usando uma metodologia para ler o texto e interpretar o que está sendo dito. Então, basicamente, quando a gente fala do método de interpretação, existem dois métodos que são aplicados na leitura. Ou você faz uma aplicação literal do texto. O que é uma aplicação literal? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente lê lá na Bíblia falando de mil anos, onde o Senhor reinará sobre a terra. Existem pessoas que aplicam uma leitura literal e vão dizer exatamente mil anos. Nem um dia mais, nem um dia menos. Mil anos são mil anos. Isso é uma leitura literal. Mas vai ter muitas pessoas que vão interpretar esse texto de maneira simbólica, figurada. E então, eles vão criar um ensino dizendo que os mil anos não são mil anos. Mil anos pode demorar dois mil, três mil, quatro mil, porque é um milênio simbólico. Então, você começa a perceber como essas duas formas de interpretação que aparecem aqui, você vai ver que o método alegórico e o método literal, eles vão trazer diferentes interpretações. E a verdade é que as pessoas podem dizer assim, mas, poxa, é tão simples, escolhe um ou outro. Existem muitas igrejas que vão dizer, não, a gente interpreta de maneira literal. E a verdade é que não é tão simples assim, porque cada texto bíblico, a gente precisaria fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, para você entender aonde se aplica o método literal, aonde se aplica o método alegórico. Cada texto tem o seu contexto. Às vezes, a gente vai dizer assim, não, eu só aplico de forma literal. você vai ver que nem Jesus não aplicava tudo de maneira literal. Você vai ver vários textos onde Jesus apresentava um significado simbólico. Por exemplo, quando Jesus pega uma criança, ele diz assim, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem entrar no reino de Deus. O que Jesus está aplicando? Não era um método espiritual? Ele não está dizendo que a gente tem que voltar a ser criança literalmente, mas ele estava falando sobre um simbolismo. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz, necessário é que você nasça de novo, Nicodemos interpreta de maneira literal. Ele diz, poxa, como é que eu, sendo velho, posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus diz, olha, você sendo mestre não entende? Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Você vê que Jesus usa figuras literais para fazer uma aplicação simbólica. Porém, existem vários textos na Bíblia que de fato eles são literais. Por que eu estou falando isso? Porque você começa a perceber como aqui já no princípio essa divisão entre o método alegórico e o método literal, ele vai começar a trazer divergência de pensamento quando as pessoas leem a Bíblia. Por causa disso surgiram quatro escolas de pensamento. Quatro escolas de pensamento. Quais são elas? A primeira escola que surgiu lá no passado, ali não está em ordem, a primeira escola de pensamento que surgiu foi a escola de pensamento futurista. Inclusive, também sou futurista, mas eu vou falar das quatro só para vocês entenderem. Surgiu o método futurismo de interpretação, uma escola de pensamento. O que é o futurismo? O próprio nome já diz. É quando você olha para as escrituras e você lê ela com uma visão olhando como se aquelas profecias estivessem apontando para o futuro. Entendeu? Então a gente lê muitas passagens da Bíblia proféticas e a gente entende que todas elas estão apontando para o futuro. Mesmo que algumas tenham um cumprimento imediato ou histórico, mas eles estão profeticamente também apontando para o tempo do fim, para o futuro. Por exemplo, a gente fala da vinda de Jesus, a gente crê que a vinda de Cristo ainda está para acontecer no futuro. Talvez até muito próximo de nós, mas ainda assim é no futuro. Depois do método futurista, no decorrer da história, começou a surgir um método idealista de interpretação. Lá pelo terceiro, quarto século, entre os pais da igreja, começou a surgir já uma espécie de espiritualização. Surgiram uma divisão na igreja entre os pais da igreja que eram de Antioquia, que tinham uma interpretação mais literal, e os pais da igreja que tinham uma interpretação sendo de Alexandria, pensamento mais filosófico, mais grego, uma interpretação de que eles espiritualizavam as coisas. Então, o que aconteceu? Surgiu o idealismo. O que é o idealismo? É quando as pessoas espiritualizam as coisas. Por exemplo, eu citei o exemplo do milênio. Quando você pega o milênio e diz, ele não é um período de mil anos, ele pode demorar um tempo indeterminado, ou seja, mil anos não são mais mil anos, você espiritualizou? É dessa escola idealista. No decorrer da história, quando começa a se montar outro pensamento, que é o historicismo. O que é o historicismo? Só para vocês entenderem o porquê de tantas visões diferentes sobre o arebatamento. O que é o historicismo? Quando chega no período da reforma, lá por volta de 1500, 1517, nesse escopo do tempo, você vai ver que os reformadores, eles saem da igreja católica e eles começam a ter um pensamento de que a vinda de Cristo se cumpriria nos seus dias. E eles começam a enxergar na igreja católica romana uma visão de que a igreja era a grande prostituta, de que o papa seria o anticristo, a besta e tudo mais. E os reformadores começam a olhar porque, imagina, eles saindo de um período, de um momento onde a igreja perseguia, onde a igreja matava, onde tinha um monte de coisa, eles olham para as profecias, eles dizem, está aqui, eles são a grande prostituta do livro do Apocalipse, a grande Babilônia. Eles são aqueles de onde virá o anticristo. Tanto que até hoje a gente tem muitas pregações das pessoas dizendo, ó, está vendo? O papa é o anticristo. Aonde que isso surgiu? Não é novo, isso começou lá na Idade Média. Inclusive, a gente falou sobre isso lá na nossa aula sobre o anticristo, onde a Bíblia vai mostrar para nós que o anticristo não vem de Roma, o anticristo não vem da Europa, o anticristo ele vem do Oriente Médio. Naum vai falar sobre isso, foi de Tio Nínive que saiu aquele que tremou mal contra o Senhor. Mas isso a gente já abordou nas aulas passadas. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Vocês percebem como o fato de existir dois métodos de interpretação começou a gerar diferentes escolas de pensamento? O futurismo aponta para o futuro, as profecias, o idealismo espiritualiza, torna como se fosse espiritual, meio cíclico para todas as gerações, o historicismo que crê que as profecias vão se cumprindo no decorrer da história, inclusive, olha que interessante, quando vocês olham para as trombetas do Apocalipse, vocês vão perceber que existem igrejas que ensinam que três trombetas já tocaram, três ou quatro trombetas já tocaram no decorrer da história, que só falta algumas trombetas tocarem para tudo se cumprir, se eu não me engano, acho que é três trombetas. Eu não creio nisso, mas por que existe essa visão? Porque eles vêm dessa escola historicista, eles acreditam que as profecias vieram se cumprindo no decorrer da história. Além do futurismo, idealismo, historicismo, nós temos o preterismo. O preterismo, ela é talvez a última das linhas teológicas, escolas de pensamento que surgiu. Quem vai lembrar do português vai lembrar que existia a conjugação do verbo pretérito, imperfeito, o que era o pretérito? Apontava para o passado. O que é o preterismo? É uma linha de interpretação que acredita que as profecias já se cumpriram no passado. Então, o preterismo, ou vários preteristas, eles vão dizer assim, que tudo se cumpriu basicamente até o ano 70. Então, eles falam do contexto imediato do profeta que anunciou até o ano 70. Inclusive, eles vão dizer que os mortos já ressuscitaram no ano 70, que Jesus já veio no ano 70, e que tudo aquilo que a Bíblia profetizava já se cumpriu de uma maneira que ninguém viu. Eu particularmente não concordo com o historicismo em dizer que profecias já se cumpriram no passado, no decorrer da história. O idealismo, eu também discordo muito, porque o idealismo espiritualiza as profecias, mas de todas elas, a mais perigosa que existe é o preterismo. Por quê? Porque no preterismo eles vão tirar a esperança da igreja. Eles meio que se disfarçam de uma graça, mas só que eles negam a ressurreição dos mortos e eles negam a vinda de Cristo. Eles dizem que já aconteceu. Então, o preterismo é muito perigoso. Para mim, eu chego a dizer que é uma heresia de perdição. Só que, olha que interessante, então nós temos dois métodos de interpretação, o literal e o alegórico. Nós temos quatro escolas de pensamento que surgiram desses dois métodos de interpretação e esses métodos de interpretação geraram diferentes escolas sobre o milênio. Lembra que a Bíblia diz assim que o Senhor estabelecerá um reino de mil anos? A gente vai estudar isso melhor na próxima aula, eu vou falar sobre o milênio. Mas a Bíblia fala sobre um período de mil anos onde Jesus vai reinar sobre a terra. Só que qual é o problema? Devido às diversas formas de interpretação, às escolas de pensamento, isso gerou também diferentes interpretações sobre o milênio. Surgiu a visão amilenista. O que é o amilenismo? Vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. O amilenismo é uma visão que acredita que o milênio é simbólico, ele idealiza o milênio. Então, basicamente, os amilenistas vão dizer que nós já estamos vivendo o milênio. Que desde que Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, ele recebeu a autoridade, ele assentou-se à destra do Pai, as pessoas já estão reinando com Cristo nesta terra. Então, dentro do amilenismo, a gente já passou de dois mil anos, para eles é um milênio espiritual que não tem tempo para acabar. Então, o amilenismo, ele espiritualiza. Dentro do amilenismo, nós vamos ter várias visões, a visão aliancista, a teologia do pacto, coisas que, às vezes, vocês vão escutar quando vocês forem pesquisar esses termos. Geralmente, eles são de uma visão mais alegórica, vem de uma escola de pensamento idealista que se torna amilenista e, por isso, tem uma teologia aliancista ou teologia do pacto. Não tem problema vocês decorarem tudo isso hoje. Só quero mostrar para vocês, para que o dia que vocês forem estudar, vocês tenham uma compreensão de onde que vem cada visão que a gente tem, porque existem muitas no Brasil. Assim como tem o amilenista, lá na Idade Média, principalmente após a reforma, surgiu o pós-milenismo. O que é pós-milenismo? O nome já diz. Após o milênio. É aquela visão que acredita que Jesus voltaria depois do milênio. Ele é muito parecido com o amilenismo. A diferença é que o pós-milenismo tinha uma visão mais triunfalista, que a igreja venceria, dominaria, pregaria o evangelho sobre toda a terra, então viria o fim quando a igreja alcançasse todas as nações. Só que o próprio pós-milenismo começou a perder força quando veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e ele foi perdendo força. Hoje é muito difícil você encontrar um pregador pós-milenista. E a visão mais conhecida é a visão pré-milenista. Eu já vou mostrar isso para vocês na linha do tempo só para vocês entenderem. O amilenismo é uma visão que não se encaixa em nenhuma linha do tempo porque eles espiritualizam. O pós-milenismo é essa visão que eles acreditam que a vinda do Senhor será após o milênio. Ele também espiritualiza o milênio. Então a vinda do Senhor é após o milênio. E o pré-milenismo histórico do qual eu vou falar agora é aquela visão que acredita que a vinda de Cristo ela é antes do milênio. Por isso pré-milenio. Entenderam? Então só para vocês terem uma ideia. Quando Jesus vier ele vai dar início ao milênio. Por isso nós estamos vivendo o pré-milenio. Por isso é chamado de pré-milenismo. Tá bom? Eu vou dar uma posição para vocês inclusive essa é a minha posição. Tem uma interpretação mais literal das profecias. Embora o alegórico também seja usado dependendo do contexto. A nossa visão é futurista. A nossa visão ela é pré-milenista. Nós cremos que quando Jesus vier ele vai dar início ao milênio descrito nas profecias. Porém até o pré-milenismo ele tem diferentes visões. Eu separei três aqui para vocês. Existe a visão dispensacionalista. existe a visão histórica ou clássica particularmente aonde eu creio. E existe a visão que eu coloquei nazarena dos nazarenos ou messiânicos. Sabe quando um judeu se converte a Cristo e esse judeu passa a estudar também sobre a vinda de Cristo? Eles são chamados geralmente de judeus nazarenos ou judeus messiânicos porque eles passaram a crer no Messias. Então geralmente o judeu quando se converte ele também se torna futurista pré-milenista e geralmente a gente chama de histórico de histórico ou clássico mas no caso do judeu que é a mesma coisa a gente chama de nazareno ou messiânico. Bom por que que isso tudo é importante irmãos? Porque dentro dessas visões sobre o milênio e dentro dessas escolas de pensamento aliancismo que é conhecido como teologia do pacto dispensacionalismo pré-milenismo histórico ou pré-milenismo messiânico ou nazareno dentro dessas escolas vai ter também o que a gente conhece como as diferentes visões sobre o momento do arebatamento eu vou dar um exemplo pra vocês existe a visão que é o pré-tribulacional que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação que é esse período de sete anos sendo que a tribulação mesmo se refere aos últimos três anos e meio mas essa visão crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação isso é chamado de visão pré-tribulação porque a igreja era arrebatada antes da tribulação nessa linha de entendimento pré-tribulacionistas então existem muitas pessoas que vão interpretar de maneira literal futurista e de maneira pré-tribulacionista geralmente os pré-tribulacionistas são todos pré-milenistas também essa é uma das visões inclusive essa é a visão da igreja onde eu estou ministrando hoje nós temos também além da visão pré-tribulacionista nós temos a visão mid-tribulacionista quem já ouviu falar dessa visão mid-tribulacional não? olha só como é importante a gente conhecer porque muitas vezes a gente está ouvindo um pregador e a gente não sabe porque ele fala as coisas ou porque ele está falando algo a visão mid-tribulacionista ela basicamente acredita que a igreja vai estar presente nos primeiros três anos mas no meio por isso o termo mid-tribulacionista no meio da tribulação a igreja vai ser arrebatada e a igreja não passaria apenas pelos três anos e meios finais porque um dos textos principais que os mid-tribulacionistas usam é que a igreja tem que ver a manifestação do anticristo lembra que 2 Tessalonicenses 2 vai dizer assim que a vinda do Senhor a parousia do Senhor a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes venha apostasia e seja revelado o homem do pecado então basicamente os mid-tribulacionistas eles acreditam que a igreja tem que estar aqui no começo da grande tribulação por causa de 2 Tessalonicenses 2 eles tem que estar aqui para ver a manifestação do anticristo e só então na metade é que eles vão ser arrebatados para não passar por esse momento de três anos e meio que é chamado de a grande tribulação de fato na Bíblia depois nós temos os pré-tribulacionistas os midi nós temos os pré-ira está vendo aqui bem pequenininho o que é pré-ira existem pessoas que acreditam que a igreja vai passar por tudo vai passar pelo início vai passar pelo meio e vai passar pelo período da tribulação mas eles vão ser tirados pouco antes do deramar das sete taças da ira de Deus porque Deus disse que a igreja não foi predestinada para a ira e sim para a salvação então eles dizem bom se as taças são as taças da ira de Deus e a igreja não foi predestinada para a ira então a igreja tem que ser tirada exatamente aqui um pouquinho antes das taças serem deramadas então é como se a igreja fosse até o final mas não passasse do final ela fosse arebatada e por fim nós temos a visão pós-tribulacionista o que é a visão pós-tribulacionista a visão pós-tribulacionista é aquela visão que acredita que a igreja ela passará por todo o período da grande tribulação e ela não faz dicotomia ou separação nem de povo como se Deus tivesse dois povos a igreja e Israel Deus vai arebatar a igreja mas vai deixar Israel aqui sofrendo o pós-tribulacionismo ele não faz essa separação ele acredita que Deus tem um único povo formado tanto por judeus como por gentios e que esse povo vai passar pela grande tribulação e que no final eles vão ser arebatados na vinda de Jesus então a vinda e o arebatamento a ressurreição é uma única coisa então basicamente existem essas três visões essas quatro visões na verdade e existe uma visão que eu não coloquei aqui porque pra mim eu acho que nem sequer faz sentido existe um arebatamento que eles chamam de arebatamento parcial eles creem que vai haver vários arebatamentos no decorrer desse período de sete anos pra mim eu vou dizer não existe base bíblica nenhuma pra isso então eu nem coloquei aqui porque eu acho que aí foge das visões então vocês conseguiram perceber esse mapa só pra mim demonstrar pra vocês um pouquinho perceberam quantas visões existem existem aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação existem aqueles que acreditam que a igreja estará aqui até a metade da semana mas na metade sobe existem aqueles que acreditam que vai até quase o final mas antes das taças vão subir e existem aqueles que creem que vão ficar até o finalzinho e a igreja ela vai ser arebatada na vinda visível na parousia do senhor então demonstrei isso só pra vocês entenderem que sempre que vocês ouvirem um pregador anunciando a palavra existem diferentes visões e vocês precisam meio que entender um pouquinho de cada uma dessas visões pra entender o porquê de cada declaração pra que a cabeça de vocês não fique confusa ao ouvir tudo isso bom o que eu quero compartilhar com vocês dentro desse período que a gente tem ainda da aula de hoje como eu disse a gente não tem como abordar tudo na aula de hoje devido ao nosso tempo que é de uma hora só então eu vou demonstrar algumas coisinhas bem breve pra vocês numa outra oportunidade a gente se aprofunda mais o que eu queria demonstrar pra vocês na aula de hoje primeiro a bíblia ela vai falar de algumas coisas que elas são claras que ninguém pode botar em xeque que são basilares são princípios da nossa fé que são elas a vinda de Cristo Jesus vai voltar de forma visível e literal tem gente que nega a vinda de Cristo por exemplo os preteristas negam eles dizem que Jesus já veio no ano 70 Jesus vai voltar de forma visível e literal e além de voltar vai haver ressurreição dos mortos detalhe se der tempo a gente fala se não depois eu deixo o pdf pra vocês quando acontece a primeira ressurreição dos mortos irmãos nós lemos em apocalipse 20 que aquele que não botar a marca da besta não adorar a imagem da besta muitos deles morerão durante a grande tribulação mas eles ressuscitarão na primeira ressurreição ou seja depois da grande tribulação a primeira ressurreição é depois da grande apocalipse 20 se der tempo a gente lê se não der tempo leia em casa a gente leu no final da aula passada mas não deu aquele tempo pra gente abordar bastante esse texto a bíblia diz em apocalipse 20 assim ó que todo aquele que não botou a marca da besta que não adorou a sua imagem que não se prostrou a besta este participará da primeira ressurreição depois da grande tribulação antes do milênio e sabe o que o texto vai dizer pra nós? esta é a primeira ressurreição bendito ou bem-aventurado são aqueles que participam da primeira ressurreição e aí eu vou deixar até uma pergunta pra vocês diz que o arrebatamento acontece quando? depois da? entenderam? então vocês já conseguem ver isso só por aqui mas uma das coisas que eu gosto sempre de falar pra vocês é o seguinte sempre que vocês lerem os textos gravem uma coisa é muito legal vocês terem um aplicativo bíblico onde você consegue ver as línguas originais hoje não vai dar tempo porque a gente já está inserando a aula mas é sempre muito bom vocês lerem a bíblia com um aplicativo com as línguas originais por exemplo sempre que a bíblia fala da vinda de Cristo existem várias palavras ali para falar da vinda mas a principal delas a que mais é usada é a palavra parousia ou parousia 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 significa que é uma vinda visível visível e literal é como se fosse a manifestação de um rei em glória quando ele volta da batalha isso é parousia então vocês vão ver que os mais diversos textos que a gente leu já nas aulas passadas e que dando tempo eu queria ter lido hoje para vocês eles vão dizer o seguinte para nós querem ver o arebatamento deixa eu ver se eu tenho um texto aqui para vocês verem o texto de apocalipse 20 que é o texto que eu falei para vocês que fala da ressurreição depois da grande tribulação mas o texto do arebatamento olha como o texto diz para nós dizemos a vocês que nós os que ficarmos vivos até a vinda a palavra vinda aqui é parousia então ele está dizendo quem ficar vivo até a vinda visível ele diz não vai preceder os que dormem quando que acontece a primeira ressurreição ele vai dizer assim porque nós porque o mesmo senhor descerá do céu com alarido com voz de arcanjo com a trombeta de Deus Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que é o som da última trombeta a gente falou sobre trombeta na aula passada ele diz assim não precederão os que dormem mas os que moreram em Cristo ressuscitam primeiro depois nós os que ficarmos vivos os que ficarmos vivos seremos arebatados quem são esses que ficarem vivos é o mesmo que está dizendo aqui os que ficarem até a parousia os que ficarem até a parousia é os que vão ser arebatados entende? então você vai perceber que todos os textos bíblicos eles estão mostrando algumas coisas para nós primeiro Jesus vai vir de forma visível e literal ele vai se manifestar em glória todo olho verá Apocalipse 1.7 diz a Bíblia diz assim que por ocasião da vinda vai haver a primeira ressurreição dos mortos Apocalipse 20 a primeira ressurreição e em Tessalonicenses o texto diz para nós primeira ressurreição depois o arebatamento ou seja vai haver um arebatamento para a igreja entenderam? então o que eu quero demonstrar para vocês o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo é uma coisa que Jesus vai voltar essa é a bendita esperança da igreja por ocasião da vinda de Jesus por ocasião de Jesus voltar vai haver também ressurreição dos mortos aqui se cumpre aquilo que a gente chama de a bendita esperança por quê? porque Jesus sempre nas suas pregações ele disse o quê? que aquele que cresce nele teria a vida eterna mas as pessoas continuam morendo quando que vai se cumprir a promessa de vida eterna? na ressurreição na primeira ressurreição que acontece segundo Apocalipse 20 texto de Apocalipse 20 aqui acontece depois da grande tribulação e em seguida a Bíblia diz primeiro os mortos ressuscitam depois os vivos são arebatados então você tem também o arebatamento então o que eu queria demonstrar para vocês na aula de hoje é uma aula muito curta é uma hora é pouco tempo para a gente falar de todas as coisas que a gente deveria falar mas o que eu quis demonstrar para vocês hoje é em primeiro lugar existem diferentes interpretações vocês veem que basicamente eu não consegui nem passar o que eu ia passar para vocês hoje eu consegui falar apenas das diferentes visões o método literal de ler a Bíblia e o método alegórico dependendo de como você ler a Bíblia você vai gerar diferentes escolas de pensamento lembrando que nós somos futuristas nós cremos que as profecias ainda vão ter um cumprimento num futuro acredito até que um futuro muito próximo dentro dessas ideias surgiram diferentes interpretações sobre o milênio dentro dessas visões nós somos pré-milenistas surgiram também diferentes teologias aliancista dispensacionalista historicista messiânica e dessas visões é que surgem diferentes interpretações sobre o momento do arrebatamento um arrebatamento pré-tribulacionista midi pré-ira pós-tribulacionista e até o arrebatamento parcial que hoje a gente nem vai falar devido ao tempo de tudo que eu falei para vocês eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês vocês precisam saber de uma coisa Jesus vai voltar a bíblia anunciava que ele viria uma vez para tirar o pecado de muitos ele fez isso na primeira vinda mas o autor de Hebreus diz que ele virá uma segunda vez não mais para morrer não mais para tirar o pecado mas para trazer salvação àqueles que o aguardam então Jesus vai voltar uma segunda vez e existem vários textos o próprio Jesus disse eu vou ele diz assim mas eu vou voltar para buscar vocês para levar vocês para que aonde eu estiver vocês estejam também e é interessante porque no milênio Cristo vai estar reinando na terra aí se cumprirá as bem-aventuranças bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra olha quantas coisas que tem na bíblia então hoje eu quero terminar falando para vocês haverá um período de grande tribulação todo mundo acredita nisso independente das pessoas que creem em sete anos em três anos e meio ou pessoas que não acreditam em nenhum período de tempo mas a bíblia diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve e a gente e todo mundo deveria estar preparado para esse momento haverá uma grande tribulação Daniel profetiza isso no capítulo 12 Jesus no capítulo 24 e todos eles dizem que haverá uma grande tribulação e Jesus diz em Mateus 24 imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurece a lua não dá claridade os poderes dos céus serão abalados então verão o filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória as nações da terra se lamentarão mas a bíblia diz assim que ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombetas olha os mesmos elementos do texto do arebatamento ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombetas para reunir os eleitos para recolher os eleitos isso aqui contempla tanto ressurreição como arebatamento e muitas outras coisas então depois disso nós temos o que? algumas coisas que a gente vai falar na aula que vem se der tempo na aula que vem eu vou resumir de uma forma condensada vários assuntos nós temos a batalha do Armagedon que é chamada de Gog e Magog também nós temos uma grande peleja vocês vão ver que dar-se início ao período das bodas do Cordeiro vai se dar início ao período das bodas existem pessoas que vão dizer que a igreja passa sete anos no céu sete anos de bodas principalmente quem crê num arebatamento secreto um arebatamento pré-tribulacional isso não tem nenhuma base nenhum texto bíblico pelo contrário Apocalipse 19 vai dizer que quando Jesus vem montado num cavalo branco a igreja vestiu-se de linho fino que são os atos de justiça dos santos e a Bíblia diz assim que eles estão cantando no momento da vinda ele diz assim bem-aventurado os que são chamados as bodas do Cordeiro ele diz assim porque é chegado a hora das bodas percebam que Apocalipse 19 diz que as bodas vão começar depois da vinda de Jesus montada num cavalo branco então tem várias coisas para a gente analisar isso está em Apocalipse 19 a gente tem então o Armagedon a peleja nós temos as bodas do Cordeiro que é algo muito interessante porque olha só o que os profetas dizem a lei dizia assim que quando um homem casasse por um ano ele não deveria sair à guerra por quê? porque aquele um ano ele deveria se dedicar à sua esposa à sua noiva você percebe que quando Jesus vem há uma guerra há uma peleja a batalha do Armagedon depois por um ano a palavra um ano é um período milenar durante um milênio não vai haver nenhuma guerra Satanás é preso perceba que é o mesmo que a lei dizia quando você casa durante um ano você não sai à peleja está ali aquele um ano estava apontando exatamente para o período do milênio então você vê assim na aula que vem a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse período chamado de milênio sobre bodas do cordeiro e no final do milênio a Bíblia diz assim que Satanás que foi preso no início do milênio ele será solto para enganar as nações por uma última vez então durante milênio Satanás está preso no final do milênio a Bíblia diz que ele será solto vai enganar as nações por quê? porque a Bíblia diz que no milênio além das pessoas que ressuscitarem e ter um corpo glorificado vai haver nações que entram com vida no milênio eu falei um pouquinho disso na última aula então Satanás no final do milênio vai ser destruído e lançado no lago de fogo e a gente vai ter então o juízo do trono branco aonde todos aqueles que moreram que não ressuscitaram na primeira ressurreição aqueles que moreram durante o milênio eles vão ressuscitar vai ser aberto o livro da vida o livro das obras e a Bíblia diz que quem não tiver o nome no livro da vida no livro das obras vai ser lançado no lago de fogo até o inferno vai ser lançado depois dentro do lago de fogo ou seja a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada sobre o inferno você vê que até o inferno o Hatsushé não é o fim porque a Bíblia diz que no final até o inferno vai ser lançado dentro desse local que é o lago de fogo então tem muitas coisas e daqui é que entra o período de eternidade que é o que a gente fala na Bíblia o período da eternidade então nós temos a eternidade passada antes de Adão e depois do milênio a eternidade futura vale lembrar só para ficar registrado que existem dois tribunais na vinda de Cristo existe o tribunal de Cristo que é onde os santos aqueles que ressuscitaram recebem galardão recompensas e tudo mais conforme as obras de cada um e existem alguns que creem que aqui também acontece juízo para uns recompensa para uns juízo para outros mas esse tribunal do trono branco ele é para julgar as más obras daqueles que que não participarem da primeira ressurreição ou estiverem morerem durante o milênio também então aqui todo ímpio vai ser julgado então só para demonstrar para vocês eu queria mostrar porque dando tempo na próxima aula a gente fala com isso fala sobre isso também mas se não der tempo pelo menos você tem uma noção básica para vocês poderem estudar a bíblia de vocês também haverá o tribunal de Cristo mas também haverá depois do milênio o tribunal do trono branco amém irmãos deu para ter uma noção básica eu vou dizer para vocês eu sei que hoje eu compartilhei muita coisa compartilhei até uma parte teórica para vocês entenderem como existem diferentes visões mas o que eu queria é que vocês pudessem compreender para que quando vocês forem ler a bíblia vocês sejam como os bereanos eu sempre digo isso lá no meu canal e vou repetir para vocês quando a gente lê a bíblia como é que a gente tem que fazer lembra do que Paulo fala aos bereanos eles receberam com sede com avidez a palavra de Deus sedentos mas depois que Paulo terminava a pregação eles iam conferir nas escrituras que eles tinham para ver se realmente era como Paulo estava pregando e é isso que eu quero incentivar vocês comigo com qualquer pregador que vocês forem ouvir na internet ou aonde for que vocês sejam como os bereanos receba a palavra com avidez sedentos mas assim vai conferir nas escrituras ver se é assim como o pregador está falando se daqui a pouco não é uma daquelas visões que eu apresentei para vocês esse que daqui a pouco erou numa interpretação e caiu numa visão diferente recebam a palavra de Deus com avidez botem todas as escrituras a prova no sentido de que vão conferir se realmente o que é pregado está de acordo com as escrituras que é dessa forma que a gente vai crescer na palavra de Deus e orem porque o Espírito Santo ele é o nosso guia ele vai nos direcionar no que diz respeito à palavra amém irmãos